Iniciando o scan de satélite Câmera deploiada, link estabelecido Satellite subindo Bem-vindos ao cargo Agora temos uma boa relação, boa relação Essa é neutra Facção neutra Meu gatinho é neutra Neutra, são diferentes? Aham, ó São diferentes Neutra Não tenho nenhuma hostil até no momento Ah, tem aqui, lá no deserto Como é que tu nome? Hostil também Picos Picos Temos boa relação Ah, esse aqui eu roubei os caras Tem que terça uma relação Inimigo Ah Tá bom, nós estamos no meio do nada aqui Ó As loucas Laranja Tanto paz Mas eu não tenho erro Nego, minha é a gênia aqui Vai Nego Taca ali pesquisa nesse negócio Pesquisa tudo que é baixo Beleza? Precisa ser pesquisado no nível baixo É Até sem dar Torreta, galinha Ai, baterias Para o uso O uso De que me Por à . 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 Não, esse aqui não vai ser nada, é uma produção química, acho que ainda não, faz nenhuma questão de liberar ele agora. Não, não, faz nenhuma questão de liberar ele agora. Não, não, faz nenhuma questão de liberar ele agora. 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 Eita porra, tá bom nosso leite Tinha vindo que eu contei Algumas feitas Coatinho Coatinho Será que eu não consegui assim? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL